Sinta as maravilhas e hoje em... Vem... Nombrar... Bem, Taís a chama, Queixa, Renatinha Quando eu mandar você pula, novinha Quando eu mandar você bater novinha Quando eu mandar uma cartinha novinha, 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 novinha... Vem, vem... Carol e a Rafaela, maravilhas Quando eu mandar fazendo ovinha Para você pula, novinha Quando eu mandar você bater novinha, 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 novinha Pra fazer a sua vida... E a sua habilidade nessa música Desce, não. É o flúvio maririnho, mandando um pai maravilhoso. Quando eu mando, quando eu mando, quando você desce novinha, quando eu mandar, você sobe novinha, quando eu mandar, você cansa novinha, 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 novinha. Vem, vem, Thais, a chama, queixa, relaxinha. Quando eu mandar, você pula novinha, quando eu mandar, você cansa novinha. Quando eu mandar, quando eu mandar, você cansa novinha, 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 novinha. Vem, vem, Carol e a Rafaela, maravilha. Quando eu mandar, você cansa novinha, quando eu mandar, você cansa novinha, 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 novinha. Essa é a nova brincadeira do Bonte das Maravinhas. Não, 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 não.